O projeto de lei inclui o exame sorológico do vírus Zika na cobertura dos planos de saúde de gestantes. O senador Espiridão Amin, do PP de Santa Catarina, falou da importância do diagnóstico para a orientação de familiares e médicos. Embora ainda não seja terapia, ainda não haja terapia antiviral e tampouco uma vacina específica contra o vírus, o exame sorológico oferece importantes informações sobre os aspectos prognósticos relacionados à gestação e ao recém-nascido, orientando a equipe médica e a família de forma mais precisa quanto à condução dos casos positivos. Apesar de resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar já ter assegurado a cobertura do exame pelos planos de saúde, os senadores da CAE julgaram importante dar força de lei a essa garantia. O projeto segue agora para a Comissão de Assuntos Sociais.